Um dia desses eu me arrumo Pois até minha viola sente falta de você Já não dá pra suportar tanta tristeza Pois até minha viola sente falta de você Bate coração, explode de paixão Não tem remédio pra malvada dessa dor Chora coração, sofre de paixão O seu defeito é amar sem ter amor Pois o seu maior defeito é amar sem ter amor Bate coração, explode de paixão Não tem remédio pra malvada dessa dor Chora coração, sofre de paixão O seu defeito é amar sem ter amor Pois o seu maior defeito é amar sem ter amor De que vale o rancho, o gado e o potrilho Toda plantação de milho e a vida pra viver Que me importa todo ouro e brilhante Dinheiro e diamante Sem o amor de um bem querer Que me importa todo ouro e brilhante Dinheiro e diamante Sem o amor de um bem querer Bate coração, explode de paixão Não tem remédio pra malvada dessa dor Chora coração, sofre de paixão O seu defeito é amar sem ter amor Pois o seu maior defeito é amar sem ter amor Bate coração, explode de paixão Não tem remédio pra malvada dessa dor Chora coração, sofre de paixão O seu defeito é amar sem ter amor Pois o seu maior defeito é amar sem ter amor Pois o seu maior defeito é amar sem ter amor Não tem remédio pra malvada dessa dor O seu defeito é amar sem ter amor Pois o seu maior defeito é amar sem ter amor